Cristo reina, por isso nós estamos aqui e eu sou grata Pai pelo dia, pelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, pelas vitórias alcançadas, pelo Teu amor, sustenta-nos, ajuda-nos, esconda-nos à sombra das Tuas asas, que Teu livramento esteja sobre nossa casa, nossa vida e tudo que leva a nosso nome. Cura os doentes, Pai, cura os sedentos, cura, Senhor, os ansiosos, os que têm insônia. Ah, Senhor, repreende toda a intriga no meio das famílias. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.